Oi gente, hoje eu venho passando com a receita de um sabão, esse sabão é sem soda, tá? Eu vou fazer ele para utilizar como base de sabão líquido, tá bom? Então o que eu fiz? Eu coloquei aqui nessa panela 300 ml de base glicerinada e vou acrescentar sobras de sabonete para dissolver junto. Quem não tiver sobras de sabonete pode utilizar meia barra de sabonete, tá? Eu só vou fazer meia receita, então se você quiser fazer uma quantidade maior é só dobrar, tá? Então eu coloquei 300 ml de base glicerinada e coloquei as sobras de sabonete para ir dissolvendo, porque ela demora um pouco mais, tá? E aí eu vou acrescentar meia barra de sabão azul, aquele sabão do mercado, tá? Glicerinado. Então eu ralei meia barra de sabão e coloquei para dissolver junto, tá bom? Pode ser qualquer sabão glicerinado que vocês tiverem ou quiserem utilizar, tá bom? Então foi as sobras de sabonete, a base de sabão líquido, né? Que é aquela base glicerinada e o sabão glicerinado do mercado azul, tá bom? Então eu estou utilizando meia barra somente. Aqui eu acrescentei agora, para ajudar a dissolver, porque já estava ficando bem grosso, eu acrescentei 100 ml de amaciante, tá bom? Então o líquido que eu estou colocando aqui é 100 ml de amaciante. E agora eu coloquei mais 50 ml de vênish líquido, tá bom? E aí fui mexendo bem, tá? Então foram 100 ml de amaciante e 50 ml de vênish líquido, tá? Mistura bem. Esse sabão ele vai ficar bem cremoso mesmo, mas é porque a gente vai utilizar ele como base para sabão líquido, tá? Aqui eu dissolvi uma pedrinha de anil. Esse anil que eu estou usando é o caseiro mesmo, mas pode ser qualquer um. Então eu acrescentei uma pedra de anil dissolvida, 4 colheres de sabão em pó caseiro e uma colher bem cheia de carbonato, tá? Quem não tiver o carbonato pode utilizar o bórax, pode utilizar o bicarbonato, pode utilizar uma colher de sal. Quem não tiver o sabão em pó caseiro pode utilizar o do mercado. Esse que eu usei é aquele de coco que eu postei esses dias, mas pode ser qualquer sabão caseiro ou do mercado também vai dar certo, tá? E aí mistura bastante até tudo, fica bem incorporado. Eu coloquei duas colheres de glicerina para ajudar a amaciar e a hidratar as mãos, né? Quando a gente for utilizar na lavagem, mas quem não quiser pode colocar duas colheres de açúcar, tá bom? E aí mistura bastante até ficar tudo bem dissolvido, bem diluído, tá? Mexe bem e coloca na forminha, deixa descansando. Eu fiz à noite, deixei descansando até o dia seguinte, tá bom? Então aqui coloquei na forminha, no outro dia fui olhar o resultado. Então vou mostrar para vocês como que ficou essa forminha, ajuda bem a desenformar, é bem fácil, né? Então ele ficou assim, tá? Esse sabão bem bonito, ele tá bem cremoso, porque aqui a gente colocou o vênish líquido, colocamos amaciante. E aí eu vou utilizar esse sabão para fazer um sabão líquido maravilhoso, tá? Vai ficar bem legal, depois eu volto para vocês mostrando a segunda parte, que é o sabão líquido. Tá bom? Beijos, até o próximo!